Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Estamos aí de novo, mais uma questão, mais uma pergunta interessantíssima sobre dicas de concurso, dicas para OAB, dicas para vestibular, isto é, como é que eu estudo? Hoje uma pergunta muito interessante aqui, ó, que me tocou bastante, que tem a ver muito comigo e eu quero que você dê uma olhada. Beleza? Fica até o final para você me curtir aí e ver se você aproveita alguma coisa também desse vídeo. Tranquilo? Ó, eu sou Daniel Pereira, Daniel Pereira Coates, sou treinador de concurseiros, treinador de pessoas interessadas na obtenção do conhecimento, já tem mais ou menos 15 anos, fui professor de direito público, sou advogado, já quase 30 anos, tenho quase 50 concursos feitos de controlador de voo da ANAC e a magistratura federal, já passei em alguns, não sei se eu falei que fui servidor público, mas já fui servidor público, tem um livro, ó, esse aqui, ó, um livro só sobre como estudar para concurso público, já está na segunda edição, e fui coordenador do serviço de mentorias do Aprova Concurso, que é um curso tradicional online aí no Brasil inteiro. Beleza? Bom, siga-me aí também, depois dê like no meu vídeo, curta o meu canal, enfim, me propague nas suas redes sociais que eu vou ficar imensamente agradecido. Direto ao ponto. O aluno, é, que eu não consegui localizar o nome, que eu não conheço, né, me mandou um WhatsApp dizendo o seguinte, não sei nem de onde que é, para falar a verdade, é, dizendo o seguinte, professor, acompanho o seu canal, parabéns, ok, obrigado, aluno desconhecido. É, o que que você faria? Olha que pergunta legal, que interessante, que daí toca muito, tem a ver muito comigo. O que que você faria se tivesse que recomeçar ou começar de novo a estudar para concurso, enfim, de um modo geral? Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. O que que eu faria se tivesse que estudar de novo? O que que eu faria? Bom, então, dicas aí, que eu acho que isso pode ser muito importante para você. A primeira grande coisa, levaria a sério. Ó, lá no comezozinho, lá quando eu comecei a estudar, eu infelizmente não levava muito a sério, tive amigos meus que levavam muito a sério esse estudo e passaram rapidamente nos concursos que eles queriam. Então, a primeira coisa é levar a sério. Primeira coisa. Para levar a sério, de novo, vou ter que falar no estudo profissionalizado. Vai ficar aqui em cima o card. Estudo profissionalizado. Para levar a sério, você tem que fazer um estudo mais profissionalizado, isto é, um estudo mais focado, mais planejado, mais dinâmico, onde você vai se cobrar metas. Então, estudo também, eu levaria a sério dentro dessa seriedade, muito mais a sério do que levei. Levaria a sério, faria um estudo profissionalizado, não faria de um jeito amador, está aí. Outra coisa importantíssima, eu ia ficar antenado nas novidades de concurso público, ia seguir canais como esse aqui que você está seguindo. Claro que naquela época nós não tínhamos a internet, então o estudo era feito muito mais presencialmente e através de livros. Volte e meia se lançavam coleções para se vender nas bancas, eram fascículos que você comprava, ainda tem até hoje, me parece que nas bancas de revista, mas antigamente era muito mais assim. Se não tinha internet, então esse é o trabalho. Então, eu procuraria também seguir os principais veículos de informação sobre o concurso público, sobre as melhores metodologias para se estudar. Terceira grande coisa, talvez esteja junto com aquele primeiro lá, eu colocaria um cronograma para rodar e eu faria um estudo de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo e eu folgaria. Veja, eu faria um estudo de seis dias na semana para tirar um dia de folga, coisa que eu lá no começo não fiz e não fazia. Uma outra coisa importante que tem a ver com esse terceiro detalhe aqui também, então são três, é que eu ia me manter informado sobre, como a minha área do direito, sobre as mudanças de legislação, as mudanças de jurisprudência nos tribunais e principalmente sobre os informativos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, isso daí muito mais focado na área jurídica. Então, grosso modo, rapidamente aqui, sendo direto ao ponto para você que me acompanha, eu levaria a sério, eu faria um estudo mais profissionalizado, eu faria um bom cronograma e eu procuraria ficar antenado com as novidades de concurso público de um modo geral. Ufa! Valeu então, siga-me aí, me propague nas suas redes sociais, vou ficar imensamente agradecido, é isso, abraço, até mais, tchau, tchau!